Oi, eu sou o Gabriel Jordan do RoboGasJTRD e no vídeo de hoje eu vou fazer uma make completa usando o Mislari. Recentemente eu recebi uma caixa cheia de produtos... Não dá nem de ouvir o que eu tô falando. Recentemente eu recebi uma caixa cheia de produtos Mislari e decidi juntar todos os produtos que eu já tinha na minha coleção, que eu comprei, que eu recebi, pra finalmente a gente fazer uma make completa usando o Mislari, que é um quadro que eu acho muito legal e completa com marca X, é uma coisa que eu quero trazer mais pro canal mais frequentemente. Então se você já quiser conferir a minha make completa usando todos esses produtos, a maioria dos lançamentos inclusive, já vai deixando seu like aí embaixo. Se for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações e, claro, continue assistindo. Bom, gente, eu vou começar... Colocando todos os produtos em cima da mesa. Vou dar um overview pra vocês também de tudo que tem aqui, gente. Realmente tem muita coisa. Eu juntei tudo que é de recebido, de lançamento, que foi pra publi, mas também o que eu já tinha na minha coleção, de que eu tinha recebido anteriormente ou que eu já tinha comprado, pra fazermos a make de hoje, tá bom? Lembrando que, obviamente, esse vídeo aqui não é publi, tá, gente? Tô fazendo o que eu quero e porque eu acho interessante esse quadro de make completa com marca X, que eu quero trazer cada vez mais aqui pro canal. Bora lá? Bom, pra primer, eu vou começar com o primer hidrata e uniformiza de Miss Lari, que como o nome já diz, já tem essas duas premissas principais, que eu recebi há não muito tempo e, se não me engano, eu ainda não testei. Ele promete diminuir os poros e alega ter extrato de aloe vera. Mas ele é um primer bem hidratante mesmo, não é nada denso, super fácil de espalhar, bem cheiroso, que é, normalmente, o estilo de primer que eu prefiro. Essa aqui é a textura da pele com o primer aplicado. Gente, eu machuquei a minha testa pra fazer a sobrancelha hoje, então ignorem essa mancha. Pra mazo, nós temos algumas opções. Começando com a mazo vegana de Miss Lari, né, que essa daqui é a nova roupagem dela. Assim como eu falei pra vocês em alguns vídeos aqui, é assim, você também lá no meu Instagram. A gente fechou uma publi onde eu mencionei bastante essa base. Pra quem aí lembrar bem, essa base aqui é a nova versão dessa, né. Eles trocaram uma embalagem, uma nova roupagem. Essa aqui chamava base mate vegana, essa aqui chama base vegana classic. Porém, eu recentemente recebi a Serum Base Efeito Natural com FPS 20. Eu tenho aqui as cores 20 e 30. Eu tentei testar a 20, mas ficou um pouco claro, então eu vou tentar testar a 30 com vocês. Essa aqui é a embalagem, ela promete ter ácido hialurônico, antipoluição e vitamina E. Eu vou só aplicar e dar as minhas primeiras impressões, mas se vocês quiserem uma resenha... Opa, apliquei e já começou a escorrer. Peraí. Mas como eu ia dizendo, se vocês quiserem uma resenha completa dessa base, comentem aí embaixo que eu trago pra vocês aqui no YouTube e também nas minhas redes sociais. Vou espalhar na esponjinha, que é o método que eu prefiro. Eu imagino que ela não vai ter uma cobertura tão alta quanto a base clássica. Já que essa aqui é uma Serum Base e ela realmente tem aquela textura de Serum. Vocês viram que ela tava escorrendo e tudo, né? Bem na hora que eu comecei a aplicar. Olha só, gente. Zero camada de base pra uma camada de Serum Base. Eu vou fazer uma segunda camada desse mesmo lado ainda, antes de fazer do outro lado. Pra gente ver se ela constrói cobertura ou não. Mas dessa vez eu vou espalhar num pincel Kabuki, gente. Porque eu acho que a esponjinha roubou um pouquinho da cobertura. Olha, gente. Definitivamente. Constrói a cobertura sim. Zero camadas, duas camadas. Uma na esponja e a outra no pincel. Vamos dizer que foi no pincel, né? Porque na esponja roubou um pouquinho de cobertura. Vou fazer o mesmo esquema desse outro lado aqui. Duas camadinhas e já volto. E bom, gente. Pra corretivo eu já não vou testar. Porque eu já testei, eu já conheço. Mas vou aplicar aqui com vocês. Que é o corretivo vegano de Miss Laria. Que eu tenho um mais claro e um mais escuro. Esse mais escuro eu vou aplicar em alguns pontinhos soltos, assim, do meu rosto mesmo. E o mais claro eu vou usar pra fazer os pontos de iluminação. Ao contrário do corretivo que eu já havia testado, vamos pra um que eu não testei ainda. Que é o pó finalizador Honey Powder. Promete ter textura fina, efeito avelodado e para peles com fundo amarelado. Espero que cumpra todas as promessas. Geralmente meus pós favoritos cumprem todas essas. Achei o fundo bem branco, pra falar a verdade. Não acho que vai impedir alguém com outro fundo de pele usar isso aqui não, hein? Ó, de cara, né? De ver que esse pó aqui não tem fundo de cor. Então, quanto a essa informação que tá aqui na tampa de separar peles com fundo amarelado. Eu não vejo por que não usar também se você tiver um fundo de pele mais rosado. Enfim. Gente, eu tô aplicando um horror de pó, mas é porque eu faço isso em todas as minhas peles, tá? Mas quanto a textura fina e o efeito avelodado, gente, eu concordo bastante. Mas já vamos partindo pra o próximo passo que eu vou escolher o contorno. Eles acabaram de lançar essa paleta aqui, que é de contorno, blush e iluminador. Mas como eu já testei ela lá no meu Instagram, pra último vídeo de público que a gente fez, eu quero testar esse duo aqui, que é de contorno. Tem um pó mais escuro, que é o tom de contorno. E um mais claro, que eu imagino que seja um pra você poder fazer os cortes. Ele, na verdade, é bem claro, mas acho que vai funcionar, gente. Eu vou pegar aqui no meu pincel o contorno, só do ladinho do contorno. E vendo o que que eu acho. Achei esse contorno extremamente fácil de esfumar. Super macio, não manchou em nada. Vou testar agora essa partecinha aqui mais clara na esponjinha. Que eu quero criar o recorte do contorno do meu nariz, olhos e da minha mandíbula também. Achei um pouquinho claro, mas o fundo de cor definitivamente é o certo. O pó tá acumulando um pouquinho aqui em volta da minha boca, mas eu acho que quando a gente aplicar a Brum, isso vai resolver. Bom, gente, de blush eu não vou ter nada que eu não tenha testado anteriormente com vocês lá no Instagram. Então eu vou usar o da paletinha aqui mesmo, que é desse trio. Inclusive, esse tom de blush aqui é muito o tom de blush que eu sempre uso nas minhas maquiagens. Como vocês sabem, eu aplico com o mesmo pincel. Normalmente eu não tô nem aí. E funciona muito, gente. Gente, esses dias eu assisti um tutorial de maquiagem da Pamela Anderson, muito antigo. Em que a maquiadora dela aplicava um restinho de blush na pontinha do queixo, assim de levinho, e também um pouquinho aqui bem no topo da testa. Esse do topo da testa eu já conhecia, mas esse do queixo foi novo. E nas minhas últimas makes eu tô fazendo isso e tô achando lindo. Enfim, gente, vou aplicar o meu fixador Bruma de Meslare, que já é antiquíssimo aqui nos meus índices, nas minhas maquiagens. E quase sempre eu tô usando nas minhas makes. E com a Bruma absorvida, eu acho que eu vou passar pra iluminador. De iluminador eu tenho dois bem antigos deles, que são o Natural Glow. Mas como eu não lembrei deles e eu já selei a minha pele, eu vou usar o da paletinha também. Se tratando de sombras, hoje eu vou testar com vocês pela primeira vez as sombras Uno de Meslare, que são sombras unitárias, óbvio. E eu, como vocês devem imaginar, gostei bastante da marrom e da preta. Eita, mas não quebrou não, na queda. E olha só a embalagem, gente. Ela é quadradinha assim. E o nome dessa sombra marronzinha aqui é Ebony. Hoje eu vou fazer um esfumado marrom bem tradicional, bem tranquilo, só pra ver o que que acontece. E depois eu decido o que que eu vou fazendo aqui nessa maquiagem. Não sei se eu quero usar brilho nos olhos hoje. E agora eu vou passar pra sombra Uno no Tom Carbon, que eu espero que foque, focou. Quero fazer um delineado invertido esfumado hoje. Vou pegar o meu pincelzinho de detalhe e vir trabalhando em cima dessa sombra. Vou usar agora o lápis retrátil pra olhos de Meslare preto, que eu já testei. É um lápis muito macio, muito bom, muito preto. Então eu não vou nem me estender muito, só pra dar acabamento aqui nesse delineado invertido. Vou aplicar na linha d'água. Vou testar agora a máscara Super Filme de Meslare, que eu ainda não tive a oportunidade de testar. Gente, eu tô extremamente satisfeito com essa pele e com esse olho também. Eu vou colar cílios fora das câmeras, porque isso não tem nada a ver com a Meslare, né? Bom, gente, cílios colados. E a Meslare me mandou uma infinidade de produtos pra lábios. A gente tem aqui o batom líquido, que aí inclusive usei no chuchinho do meu aniversário. Me enviaram vários outros. Essa versão de glosses de Enisa aqui com a tampa preta, que é a Bocão Pro, que eu ainda não testei também. Usar esses glosses, que inclusive, gente, me lembra um batom que eles me enviaram há dois anos atrás. Numa ação especial, olha. Eles me mandaram uma ação com o meu nome há um tempo atrás. E a embalagem é igualzinha a dos glosses, a tampinha é muito parecida. E eu guardo esse batom aqui na minha coleção. Óbvio que eu não vou me desfazer nunca, né, gente? Afinal, tem o meu nome, né? Mas como eu já testei em vídeo com vocês aqui antes, vamos testar batom em bala? Batom em bala, gente, porque eu não uso muito batom em bala. Então acho que hoje eu vou usar os tons copo de leite e girassol. Uma coisa engraçada é que a bala do batom é um pouco pesada. Então se eu solto, ele volta sozinho, ó. Tipo, eu não tô segurando. Eu não tô puxando, ó. Às vezes ele volta. Eu acho que ele só trava se for com a bala completa. Faz um pouquinho de medo de derrubar a bala. Muito cheiroso, gente. Dá vontade de mastigar o batom e comer. Eu tenho um problema. É sério, com batom em bala, gente. É por isso que eu nem uso. Agora eu vou aplicar o copo de leite no centro. Gente, eu prometo pra vocês que um dia eu ainda aprendo a passar batom em bala. Entrando naquele velho parâmetro do eu já testei tal coisa no Instagram, vou testar uma diferente aqui. Eu finalizarei com Gloss Ice. Mas eu acho que eu vou usar o Bocão Pro porque eu ainda não testei. Tô usando a cor 03. Gente, é muito gostoso. Dá vontade de comer o gloss. É sério, não sei o que eu tenho com batom em gloss que tem cheirinho gostoso. Eu tenho vontade de comer o negócio, mas não pode. Mas, gente, muito bonito. Na embalagem tem uma seringa que eu acho que é pra meio que simular aquele efeito de preenchimento. Eu tô sentindo o momento aladinho, mas eu não sei se minha boca aumentou significativamente ou não. Mas eu também não me importo muito com isso, só com a cor. E eu achei o brilho bonito. Mas eu vou misturar com o Gloss Ice, que ele tem uma corzinha. Falei que não ia usar mais o lugar assim. Ele tem uma corzinha. E eu acho que o batom em bala, por falta de experiência minha mesmo, né? Por ser bom com batom líquido, eu acho que eu piquei um pouquinho na cobertura aqui no centro. Mas o Gloss Ice também tem essa mesma vibe mental aladinha. Inclusive, eu acho que o aplicador do Gloss Ice puxa mais produto, tá? E, gente, não sei vocês, mas eu acho que eu estou, assim, belíssimo, tá? Eu não tava nem planejando ficar tão bonito, assim, nesse vídeo de hoje. Mas a Miss Larry veio aí, né? E entregou. Eles me enviaram esse Fix & Glam de chá e lavanda. Não sei de que o chá, porque não tá dizendo aqui. Mas é um spray de fixação sem álcool, versátil, enriquecido com extrato de fônia de chá e lavanda para estímulo e revitalização instantânea da pele. Então, vamos finalizar, tá? Ó, um bruma bem fino e muito cheioso também. Bom, gente, então, esse aqui foi o resultado da minha maquiagem de hoje. Eu tô extremamente satisfeito com o resultado. Tô me achando muito bonito. Eu amei a maquiagem. Mas vamos com essa defeito aqui nesses produtos, né, gente? Vamos voltar para eu dar a minha opinião em todos os produtos desse Uma Marca, Uma Make. A gente começou com o Primer Hidrata e Uniformiza de Miss Larry. Eu confesso que esse é um tipo de Primer que eu gosto bastante. Eu realmente senti aquela hidratação, aquele poder mesmo na pele. Esse Primer é que ele promete diminuir os poros e ter extrato de aloe vera. Eu senti o cheirinho de aloe vera, a que a gente chama de babosa. Realmente é muito cheiroso. Quanto a isso de diminuir os poros e toda essa estética de diminuição de poros. Gente, assim, pra mim e pra todos os deputologistas que eu já acompanhei na minha vida. Seus poros, você nasce com ele, você fica com eles e é isso. É certo que você usa um Primer siliconado pra maquiagem. É uma coisa, né, porque ele vai preencher ali. Vai literalmente ser um tapa-buraco. Mas o que esse Primer aqui faz é simplesmente hidratar a sua pele. Sua pele, obviamente, vai ficar bonita por estar mais hidratada. É um tipo de Primer que eu gosto bastante. Tem muita gente que prefere Primer siliconados, eu prefiro os hidratantes hoje em dia. Porque já teve uma fase que eu preferi os siliconados também. Aprovado na minha opinião. Hoje eu testei a Serum Base com efeito natural. A minha maquiagem não ficou tão natural porque eu gosto de dar uma pesada, né, na mão na hora de fazer a maquiagem. E a Mislar é uma marca que até hoje não me decepcionou com nenhuma base. Vocês sabem que eu gosto muito da base Vegana Classic, né, que é a tradicional que dá a cobertura de média a alta. Essa aqui promete de leve a média. Promete ter ácido hialurônico, sem antipoluição, ter vitamina E, entre N e outros fatores. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso trazer uma resenha aprofundada. Ou até mesmo uma resenha comparativa entre essas duas bases individuais de cada uma. Ou como vocês mandarem aí nos comentários. Pra eu me aprofundar mais. Mas hoje, gente, como é um vídeo de primeiras impressões. O que eu achei foi que ela construiu uma cobertura muito mais rápida no pincel do que na esponjinha. Eu achei que na esponjinha sugou muito do potencial da base. Eu preferi bem mais no pincel. Ficou natural, eu consegui construir camadas. A cor que funcionou pra mim foi a 30. Eu achei que deu um match excelente na minha pele. Eu acho que a minha pele tá muito bonita ainda. Tem mais ou menos, assim, gente... Uma hora e meia de gravação que eu tô aqui fazendo essa maquiagem. O que não é um tempo muito longo, mas a minha pele ainda tá extremamente bonita. Tem alguns sinaizinhos, algumas características naturais da minha própria pele que você consegue ver através dessa base. A minha maquiagem não tá natural porque não era a minha intenção que ela ficasse. Mas se for a sua intenção no seu dia a dia, definitivamente se você usar menos produtos, fazer uma camada apenas, vai ser uma base que vai uniformizar sim a sua pele. Eu achei bem bonita. Mas se você, assim como eu, gostar de duas camadas e coisas assim do tipo, ela também constrói a cobertura. E você continua com a pele linda, na minha opinião. Quanto aos corretivos de Mislari, eu gosto muito da cobertura. São corretivos que eu já havia testado anteriormente e que eu já tinha gostado. Na verdade, toda a linha de pele clássica da Mislari, esse aqui é o corretivo clássico de Mislari também, me apeteceu bastante. Eu não tenho o que reclamar a respeito das fórmulas. É uma fórmula que não é difícil de espalhar, tem uma cobertura satisfatória, não é uma cobertura assim extrema. Assim como uns corretivinhos redondinhos que a Mislari tinha, que vendia antigamente. Gente, inclusive meu sonho era que esses corretivos voltassem. Mislari, fica aí a dica. Traz esses corretivos de volta, porque eu amava. Nossa gente, fazia até pele drag, fazia tudo, gente. Mas enfim, esse não é o assunto. São corretivos muito bonitos, você pode usar nas suas maquiagens, tanto no DIY quanto no Full Glam, assim como eu estou usando aqui e agora. Vamos para o Honey Powder, que é o pó de Mislari. Gente, sinceramente eu amei esse pó, foi a primeira vez que eu usei ele. Das premissas dele, aqui na caixa, ele fala que a sua textura foi especialmente desenvolvida pra dar acabamento sem peso, com total delicadeza. E eu concordo 100% com a premissa da caixa. É um pó extremamente, extremamente leve, eu não sinto nem que eu tô de pó, ali eu tô mexendo aqui o meu rosto. E assim, gente, realmente sem ter do que reclamar. Aqui lá também ele tem textura fina, provoca acabamento aveludado. E uma coisa que eu não concordo muito é que ele fala, para peles com fundo amarelado. Gente, esse pó aqui, ele não tem fundo de cor. Ele é um pó branco. Então esse pó, ele pode ser usado pra quem tem pele amarelada, pra quem tem pele rosada, pra quem tem pele oliva. Eu, sinceramente, amei esse pó. Gostaria, na verdade, que ele fosse um pouquinho maior. Ele vem com 3,5 gramas, gente. E tem pós aí no mercado que vem com 12 gramas, 16 gramas, dependendo da marca. Mas 12 gramas, geralmente, é o padrão. Então assim, eu só gostaria que esse pó aqui fosse maior. Principalmente porque eu uso muito pó pra fazer minha maquiagem, muito peso. Então, Mislari, vamos lançar uma versão maior desse pó aí, porque ele é maravilhoso. Hoje eu fiz o meu contorno usando o Duo de contorno de Mislari. Gente, eu preciso falar pra vocês que essa fórmula de contorno desse Duo, eu achei extremamente macia e extremamente fácil de esfumar. Ela não é fria em excesso, mas também não é quente em excesso a ponto de parecer um bronzer. Ela tá ali no ponto certo de um contorno, na minha opinião. Foi super fácil de esfumar, usei pra fazer o contorno completo do meu gosto hoje. Esse outro pózinho aqui, que é pra fazer os recortes, ele é um pouquinho claro demais pra mim. Mas, usando um pouco menos de produto e aplicando na esponja, eu consegui fazer funcionar também pra fazer os recortes. Definitivamente tá aprovadíssimo, eu amei usar esse produto aqui hoje. E partindo pra outra paleta, que é a paleta de trio de contorno blush e iluminador. Sendo bem sincero, ambas as fórmulas são excelentes, mas eu achei essa daqui discretamente mais fininha. Mas ambas são bem macias e ambas funcionam. Eu tenho um vídeo lá no meu Instagram mostrando como eu faço o meu contorno usando só essa paletinha aqui. Pra quem tiver interesse, corre lá no meu Instagram, que é arroba gajdnd, que tá lá o vídeo. Quanto ao blush, perfeito, não tenho nem o que reclamar. Vocês já deviam imaginar que eu ia amar esse blush, porque ele é exatamente no tom que geralmente eu uso. O iluminador, pelos meus testes, funciona super bem depois de aplicar a bruma, então já fica aí a recomendação. Vamos logo falar das brumas, já que eu toquei no assunto. Hoje eu usei duas brumas aqui com vocês. Eu usei o fixador bruma de meslare e o fixen glam. O fixador bruma de meslare é o que eu uso com mais frequência, porque hoje foi a primeira vez que eu testei o fixen glam. Mas eu preciso dizer pra vocês que entre esses dois aqui, eu acho que eu recomendaria o lançamento mais recente, que é o fixen glam. O fixador bruma de meslare, ele promete fixar, hidratar e finalizar a maquiagem. E por todos os meus testes, repetidas vezes, ele realmente faz tudo isso. No entanto, mesmo não tendo álcool na fórmula, eu sinto que dependendo da vez que eu uso, não é sempre que isso acontece. Ele sensibiliza um pouco os meus olhos e isso não aconteceu com o fixen glam, que é um spray de fixação sem álcool. E ele é enriquecido com extrato de folha de chá e lavanda. Eu achei que definitivamente ambas as brumas deixaram minha pele muito bonita, mas eu preciso testar essa aqui solo, né? Ela sozinha. Então eu fiz isso hoje, inclusive, porque eu só fui lembrar dela depois. Vamos lá, falei de contorno blush e iluminador, vamos falar de sombras. Preciso dizer que as duas que testei hoje, que são as sombras Uno nos tons Ebony e Charcoal. Não, Charcoal não, Carbon. Olha, eu invento um nome aqui pra marca. So, excelentes. O esfumado dos meus olhos no marrom foi extremamente fácil de fazer. Ele é num tom muito, muito, muito bonito, que me agradou bastante. A sombra preta eu achei bem pigmentada, mas achei que onde eu precisei que ela esfumasse, ela esfumou bonito. E onde eu precisei que ela ficasse mais marcada, já que a técnica que eu escolhi hoje é um delineado em vestido e esfumado, né? Então a pontinha de chinho que tá bem definida, definiu perfeitamente bem também. Ainda preciso testar as outras duas que eles me mandaram. Eles me mandaram a Charming, que é um tom de rosa meio malva. E também a Crystal, que é um rosinha metálica. Porque eu acho que eles dois ficariam lindos sozinhos, igual esses dois aqui ficaram lindos sozinhos nesse look. Lembrando que vem 1,5 grama de sombra. Geralmente sombra unitária vem só 1 grama. Então vem mais sombra ainda do que outras concorrentes. E pelo menos essas duas aqui que eu testei hoje, eu achei maravilhoso. Quanto a máscara de cílios, vocês sabem que eu não sou tão exigente. Porque geralmente eu sempre estou de cílios fustiços, como vocês podem ver. Mas eu preciso dizer que eu gostei demais desses novos lançamentos, tanto da fórmula, quanto das embalagens e do branding de Mizlari. Há muito tempo atrás, acho que há uns dois anos atrás, eu e o Mizlari fechamos uma publi lá pro Instagram de uma outra máscara de cílios. Que era uma máscara de cílios 2 em 1 deles. Que performava muito bem, tinha uma proposta muito interessante. Mas definitivamente esses novos lançamentos aqui estão a cara desse novo momento de Mizlari. É refrescante ver o quanto que a marca tá evoluindo conforme o tempo vai passando. Hoje eu usei aqui com vocês a Super Filme, mas só o da Long Lashes. Ela tem um aplicador que eu gosto bastante. Ele é um aplicador longo, porém fino. Então não é difícil pra quem tem olhos pequenos como eu. Mas o pente da Super Filme é ainda mais interessante, porque ele é só um cotoquinho. Que foi muito fácil de pentear os meus cílios e de dar definição. Gente, olha só como os meus cílios inferiores, principalmente, né? Que eu não tô usando cílios fustiços. Tão lindos. Todos bem pretinhos, bem separados. Tá excelente. Ai, vamos passar pra batom em bala. Gente, hoje eu usei os batons em bala da Mizlari. Porque geralmente eu sempre tô usando os batons líquidos deles. Se bem que eu acabei de prestar atenção que essa fórmula aqui é a Velvet Matte. Não é o batom líquido tradicional de Mizlari. Então eu podia ter testado também com vocês. Vou testar antes desse vídeo aqui acabar nas minhas considerações sinais. Mas falando dos batons em bala, eu achei a fórmula satisfatória pra batons em bala, tá? Como vocês sabem, eu prefiro mais batons líquidos. Mas os batons em bala, eu achei que a bala deles é um pouco pesada. Quando você trava aqui em cima, ele não volta por nada. É uma embalagem realmente muito firme. Mas se você não quiser expor a bala completa, quiser expor só parte dela, pelo menos alguns que eu peguei, eu acho que a bala é pesada demais pra a embalagem. Engraçado que o sinal acontece por todos. Eu tenho aqui um vermelho que ele expõe parte da bala tranquilamente, sem precisar travar. Que a trava é aqui em cima. Não sei se vocês ouviram. Quanto a falando em si, eu gostei, eu achei satisfatório. Pensei pela primeira vez hoje os glosses do bocão. Eu usei esse tom aqui, que foi o 3. Achei muito bonito. Senti um lento aladinho. Que acredito que foi incluído pra essa proposta de aumentar a boca e tal. Mas não vi diferença no tamanho da boca e não é uma coisa que eu me importe, tá gente? Já acho o tamanho da minha boca ótimo. Mas ele dá aquela sensação do bem talado. Eu acho que é mais uma coisa sensorial mesmo, pelo menos esse meu teste. Porém, o Gloss Ice, que era o que eu já tinha testado de Miss Lari, eu achei que ele já dá esse frescor a mais. De um jeito mais ávido, ele é um pouco mais forte, eu achei mais interessante. Então eu gostei. Gente, eu já falei de todos os produtos. Eu vou tirar esse batom aqui pra eu testar o velho. Isso que eu falei pra vocês que eu queria testar. E eu acho que desses tons eu vou testar o copo de leite, que é o mesmo tom do batom em bala que eu testei. Pelo nome, eu imagino que a textura vai ser literalmente um Velvet Matte. Mas vamos passar, olha, nem tinha me tocada que tinha essa versão líquida aqui. Gente, não sei vocês, mas eu tenho muito mais facilidade pra aplicar produtos líquidos pra lábios. Definição é uma coisa muito importante pra mim. Eu acho mais fácil conseguir com um produto líquido. Vou esperar essa primeira camada secar e vou vir com uma segunda camada. E bom, gente, essa aqui é a fórmula do batom Velvet Matte. Achei essa ação de cores, num geral, muito boa. Gostaria que tivesse um nudezinho mais queimadinho. Não sei se eu não recebi esse tom em particular ou se ainda não foi lançado. Mas os tons, num geral, estão muito lindos. Assim, são tons de nude mais rosados, bem clássicos. E também com... Epa! Com vermelho, bem clássico também, pelo meio. E eu acho que finalizamos aqui esse Uma Marca, Uma Make com sucesso. Se você gostou desse vídeo de hoje, não esquece de deixar o seu like aí embaixo. Se inscrever no canal pra me ajudar. Comenta se você quer uma resenha específica de algum desses produtos que eu mostrei aqui hoje. Ou de algum outro que você tenha interesse. Comenta aí embaixo que eu vou ler e eu amo fazer resenha. Não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais. Eu sou arroba gaja trd no Instagram, Twitter e TikTok. Comenta também outras marcas que você gostaria de ver esse quadro. Uma Marca, Uma Make aqui no canal. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou Gabriel Jordan. Muito obrigado por assistir. E esse foi o vídeo de hoje. See you. E esse foi o vídeo de hoje.